Quem perdeu que chore e quem acha que use Porque hoje eu vou sair sem radar E vou beber como se o mundo fosse acabar Eu vou pôr pior bar, pedir a pior bebida Em homenagem a pior pessoa que pisou Na minha vida Hoje é dia de bebida fácil, cigarro vagabundo De beijar qualquer boca, ligar o foda-se pro mundo Deixa eu receber, ó, é meu Hoje é dia de bebida fácil, cigarro vagabundo De beijar qualquer boca, ligar o foda-se pro mundo Deixa eu, esse melhor é meu Ai, esse melhor é meu Felipe Amorim Esse pior que beija bem, que faz bem Que faz daquele jeitinho bem Eu não deixo pra ninguém Esse melhor é meu, cara Deixa pra mim, que eu resolvo Quem perdeu que chore e quem acha que use Porque hoje eu vou sair sem radar E vou beber como se o mundo fosse acabar Eu vou pôr pior bar, pedir a pior bebida Em homenagem a pior pessoa que pisou Na minha vida Hoje é dia de bebida fácil, cigarro vagabundo De beijar qualquer boca, ligar o foda-se pro mundo Deixa eu, esse B.O. é meu Hoje é dia de bebida fácil, cigarro vagabundo De beijar qualquer boca, ligar o foda-se pro mundo Deixa eu, esse B.O. é meu Ah, 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 esse B.O. é meu